Avenida Costa Sobrinho sendo asfaltada aqui no bairro Volta Redonda Essa rua é também conhecida como Rua do Zé Por Rula E há mais de 30 anos aí a população vem oceando por esse momento Desejando o assaltamento dessa via importante aqui E agora chegou a vez E agora chegou a vez